E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Lucas aqui do canal Prepare o Rádio com um sabadão do resumão pra quem não conhece, vídeo semanal onde eu trago as principais notícias no mercado de rádio e PC game e um único vídeo no formato mais compacto pra te manter atualizado sem que você precise acompanhar diariamente tantas e tantas notícias, além de rumores que surgem por aí. Hoje nós vamos falar sobre diversos tópicos, por exemplo, 3050 na mineração, ASICs da Intel, uma nova série de placas da AMD antes das RX 7000, vamos falar sobre i5-12400 fazendo overclock, GT 1010, lootbox e GPU, entre várias outras coisas. Então vamos acompanhar a mais um resumão, aqui na descrição os tópicos pra que você possa ir navegando. A gente sabe que CPUs Intel não-K não permitem overclock via multiplicador, mas já faz um bom tempo que a gente consegue fazer overclock via BCLK, alterando ali de 100 MHz pra 105, 103, por exemplo, e assim o clock do CPU sobe. Eu mesmo já fiz isso, inclusive, aqui no canal já tem um vídeo, mas é muito antigo, lá na Z170, sexta geração Intel, com o i3-6100, que era o CPU 2 barra 4, se eu não me engano o clock dele era 3.7 GHz, eu coloquei 4.4 GHz só via BCLK, uma coisa bem interessante, tem uns testes ali. Novamente foi possível fazer isso com a nova geração Intel, o i5-12400 pelo overclocker Derbauer, bastante famoso, ele mostra o procedimento que parece ser relativamente simples, basicamente ele vai na BIOS, habilita o recurso BCLKOC, liga o perfil XMP2, que cria os perfis ali customizados, e ele passa a subir o BCLK pra 130 MHz. Como o cache do CPU e memória RAM estão atrelados ao BCLK, a gente precisa ir ali e diminuir manualmente pra que você não tenha instabilidades no sistema. Também ele vai ali e altera a tensão, mexe em outros recursos de limites de energia, coisas básicas de overclocker que eu mesmo já ensinei aqui no canal. E basicamente o CPU passa a rodar com o clock acima dos 5 GHz, cara, ao core, o i5 fica 5.2, 5.3 quase. Ele mostra um teste no Cinebench R20, onde ele ganhou 32% de desempenho multicore, é uma performance digna de um upgrade pra um i7, por exemplo, né? É claro que isso tem um custo. O CPU ficou muito quente, afinal ele passou a dissipar 137 watts, que é bem acima do TDP padrão, mas tem os seus benefícios. Ele mostrou em jogos com Battlefield 2042, que não é lá um exemplo de otimização, mas o i5, ouver colocado, alcançou o i9, 12,900K em estoque, que é um CPU muito mais caro que ele, agora começa a ficar interessante, né? O PUBG ficou abaixo do 12,600K, porém ainda acima da versão estoque, né? Do próprio 12,400. Mas tem um grande porém aqui. Ele ressalta que esse recurso tá atrelado àquele sistema de gerador de BCLK dedicado. Então isso só é presente em placas topo de linha Z690, como a Maximus Apex que ele testou. Inclusive ele mostra algumas placas Z que sequer tem esse recurso de overclock no BCLK, tá? Muito menos placas mais simples. Então acaba perdendo um pouco o sentido, caso o cara... Ah, eu vou comprar uma placa Z com o i5 só pra ganhar performance. A placa Z vai acabar custando muito mais, às vezes faz até mais sentido pegar logo um i7, enfim. E o overclock também tem a questão de loteria, os ajustes necessários, nem sempre são os mesmos, tá? Agora, pro cara que de repente vai pegar um i9, um i7 e não cá, talvez valha a pena pensar nisso. Embora, placas Z que estão recebendo o recurso, segundo ele, são muito caras. Ele inclusive faz o teste no Celeron, né? O Celeron ficou com mais de 5 GHz. Claro que é apenas um teste ali pra gente ver que funciona. Na prática, ninguém vai colocar uma placa Z com o Celeron pra fazer o overclock, mas, enfim. De acordo com o Digitimes, vários fabricantes chineses de GPU pretendem utilizar chips em 7 nanômetros ou 5 nanômetros ainda esse ano, que é algo bastante desafiador, porque a TSMC tá atualmente abarrotada de pedidos, segundo o que eles informam, acima da capacidade da sua produção. E ela está trazendo os chips em 7 e 5 nanômetros. As empresas em questão são a Inosilicon, já comentei sobre ela aqui no ano passado, onde a GPU Fantasy One oferece desempenho semelhante a 2070, que é um desempenho legal, podendo ser, inclusive, uma potencial concorrente para as placas da Intel. Xanxua Xinjia, não sei falar esse nome, cara. Ela anunciou sua primeira GPU em dezembro do ano passado, aquela JM9, que supostamente oferece 80% do desempenho de uma 950, então, nesse caso, é uma placa meio que para escritório ali, não é uma placa tão forte para jogos. E, por fim, a Bary Technology anunciou a BR-100 em outubro e, aparentemente, já usa TSMC 7 nanômetros, mas nada de testes, infelizmente, não temos. Então, a grande questão que nós temos aqui, ok, nós temos vários fabricantes surgindo na China para trazer seus próprios GPUs, seus próprios PCBs, porém, será que isso vai ajudar ou não a desafogar esse mercado de rádio que anda muito conturbado nos últimos tempos? Depois de mais de um ano de escassez, muitos começam a desconfiar sobre essas questões. Será que realmente a crise de chip é tudo aquilo que os fabricantes falam? Será que ela não está sendo produzida de uma certa forma artificialmente ou um pouco ampliada em relação ao que deveria ser para justificar o aumento de preço absurdo? Porque, se a gente olha no lado das empresas, elas estão lucrando como nunca, mesmo na crise. Pois, mesmo que eles vendem, eventualmente, menos, como eles estão vendendo o dobro, o triplo do preço, cara, os caras ganham muito dinheiro. Então, a crise dá lucro. E as empresas sabem disso. A gente vê aqui uma tabela. Em 2021, o mercado de semicondutores ultrapassou 500 bilhões pela primeira vez, liderado pela Samsung, seguido por Intel e SK Hynix. Porém, nessa lista, o crescimento da Intel foi mínimo, provavelmente porque eles não têm uma GPU dedicada para surfar esse momento incrível das placas de vídeo. Incrível para eles, né? Porque para o consumidor está bem ruim. A Meneciz Bente foi a que mais cresceu, 64,4%, seguido pela MediaTek, 58%, NVIDIA, 52%. Aí fica esse questionamento que muitos estão fazendo. Se as empresas estão lucrando horrores e batendo recordes atrás de recordes, por que mudar esse panorama? Porque sair disso, simplesmente, a escassez é lucrativa. As empresas percebem isso, cara. Agora, muitos associam esses aumentos nos lucros com a mineração. Em parte, isso é verdade, porque as empresas têm vendido muitas placas para mineradores, isso tem agitado o mercado. Porém, ainda existem empresas que não estão vendendo placas de vídeo propriamente, mas pretendem lançar máquinas de mineração, que é o caso da Intel. Então, tem uma vantagem, porque ela controla a sua própria cadeia de produção, tem as suas fábricas, ela pode lançar esses chips simplesmente a partir das suas próprias instalações. A startup Grid divulgou que firmou um contrato com a Intel aonde a empresa receberá ASICs para Bitcoin vindas da Intel, descrevendo como de boa eficiência e de baixa tensão. Sim, a Intel vai produzir ASICs específicos para minerar Bitcoin, não Ethereum. O contrato garante que ao menos 25% de todas as ASICs sejam enviadas para eles. A estimativa é que a Intel BZM1, que é um dos nomes dela, produza 137 giga hashes com 2.5 watts, se não confunda giga hashes do Bitcoin com o Ethereum, são métricas bem diferentes, usando um processo de 7 nanômetros. Porém, menos eficiente que os seus concorrentes, conforme mostra a tabela. A nova versão BZM2 ainda não foi confirmada. Isso também nos indica que as futuras GPUs da Intel não serão limitadas na mineração, afinal, a própria Intel está interessada em vender máquinas para isso. Por que limitar as suas placas, não é? Agora, lembra daquela GT 1010 que a NVIDIA anunciou, entre aspas, no começo do ano passado? Eu falei isso aqui no resumão, né? Quem acompanha sabe. Eles mostraram ali um suporte de driver, então tinha o nome oficial da placa, mas as especificações ficaram um mistério até o presente momento. Alguém testou essa placa no Geekbench, confirmando então as especificações. Essa placa conta com arquitetura Pascal, a gente já sabia disso. 256 CUDA cores, 2 GB de RAM, de DDR6, olha só, porém 6 GB, bem fraquinha. Com isso, essa incrível plaquinha roda o quê? Você diria aí, talvez o pratinho do micro-ondas? Eu acho que ainda, talvez, fica ali uns 20 quadros ali. Na verdade, essa plaquinha é no máximo para você dar um vídeo ali num sistema sem gráfico integrado, né? O vídeo, quer dizer, chega a compará-la com a GT 1030, que também é uma placa muito fraquinha. Ela é 35% mais rápida que a GT 1010, né? Aproveita que eles comparam também com a 3090, que é 3.000% mais rápida, cara. O negócio é de outro mundo, cara. Não tem nem como comparar. A gente sabe que a NVIDIA vai lançar a 3050 no dia 27 de janeiro, eles mesmos confirmaram isso, então na semana que vem nós teremos o lançamento e teremos o review dela aqui no canal. Então, aguardem os testes que virão, tá bom? Por enquanto, a gente sabe pouco sobre a performance. Apenas o que a NVIDIA tem mostrado. Ela atualizou recentemente o seu gráfico no site, mostrando games com RTX, duas das placas antecessoras, que têm a pontuação zerada, só porque elas não têm suporte a Ray Trace, como a 1650 e a 1050. Teve, inclusive, alguns memes sobre isso na internet, enfim. Agora, em Borderlands, que é um game que estava sem o RTX, a 3050 se saiu bem em relação às outras, teve um ganho de performance ali. Pelo gráfico, dá pra imaginar uma performance aproximada entre uma 1660 e a versão Super. Espero pra ver nos comparativos depois. Agora, vale frisar que essa não é a primeira placa 50 da NVIDIA. A NVIDIA já lançou uma RTX 2050, tá? Lançada no ano passado, mas mobile não tem muito a ver com a desktop. Para a desktop, é a primeira RTX final 50. Aparentemente, será possível comprar diretamente no site da NVIDIA americana, não do Brasil e de outros países também, pelo valor anunciado. Mas vai ter toda aquela competição com botes, scalpers, enfim. Então, não espere muito por isso. Nas lojas, é bem provável que a gente veja preços acima do anunciado dos 249 dólares. E a 3050 não terá modelo de referência, assim como a 3060. Agora, vamos para a notícia sobre mineração. De repente, você está pensando assim, tá, cara, eu não quero saber de jogos, eu quero saber de mineração. Quanto que essa placa vai fazer na mineração? Olha, as notícias não são boas. Ela vai minerar bem fraquinha. Isso talvez seja bom para os gamers, né? Mas não para os mineradores. Ao menos a gente leva em consideração o Ethereum. Não vi ainda sobre outras moedas. Mas a placa vazou rendendo apenas 12.5 MHz. Ou, com alguma otimização de memória, 13.66, que é muito pouco, perto de placas como a 3060, que faz mais de 30 MHz, mesmo na configuração de LHR, tá? Isso acontece pelo fato de ser uma placa que é LHR. Ela começa ali minerando, segundo o que eles informaram, em cerca de 20 MHz, e depois cai para esse patamar bem ruimzinho. O que ocorre é que as especificações da placa são mais simples. É uma placa que tem um barramento de 128 bits, memória com frequência menor. Logo, a largura de banda é menor. Cerca de 60% em relação a uma 3060. Isso faz com que a performance da melhoração seja bem, bem fraquinha. A performance em outras criptomoedas não foi revelada, mas tudo indica que vai ser uma placa bastante ruim na melhoração. Boa para jogos. A gente vai ver isso nos testes depois. 6500 XT, outro lançamento. Não recebi, provavelmente não vou receber. Teve uma péssima repercussão ao longo do mundo devido a vários problemas, várias críticas que foram feitas, inclusive por mim aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui. Em resumo, já que vocês gostam de resumão, né? Ela não tem codificação H.264 e H.265, além da decodificação avião, mas principalmente, a AMD, bizarramente, capou essa placa em X4 4.0. O X4 4.0, ela vai bem, apesar de ainda poder ter alguma limitação. Agora, em sistemas 3.0, que é esmagadora a maioria das pessoas, ela perde performance, cara. Isso é bizarro. Agora a gente tem uma resposta um tanto quanto plausível, mas ainda assim, pegou mal. O que acontece aqui, é que, segundo informações, o uso primário dessa GPU, a Navi 24, é no segmento mobile, ou seja, lançar uma placa dedicada para notebooks com Ryzen 6.000, que usam ali gráficos RDNA 2. E nesses notebooks com Ryzen 6.000, há o suporte a PCI 4.0, ou seja, a GPU vai render melhor do que o 3.0. E digo mais, o gráfico integrado de RDNA 2, tem o suporte a codificação, que ela não tem. Então, acaba suprindo essa necessidade. Agora, como a AMD decidiu lançar isso para o desktop, e ficou com todas as reduções, acabou pegando muito mal. Mas algo que pegou mais mal ainda foi aquela postagem que a AMD fez no seu blog ali, um funcionário da AMD, onde ele sugeria, não ficou muito claro no título, mas ele sugeria que 4GB era pouco para os jogos da época, jogos AAA ali mais recentes, inclusive eu falei sobre isso aqui no canal, e era uma tremenda contradição, porque a AMD continuava lançando placas de 4GB, por exemplo, a 5500 XT, e as suas placas populares, como a RX 570 de 4GB, ainda era muito vendida em todo o mundo. Mas tudo bem, você tinha a versão de 8GB da 5500 XT, e esse era o propósito. Eles falaram, migre a sua placa para 8GB, e compre placas de 6, 8GB que você vai rodar melhor. Mas aí, pessoal, voltamos para 2022, a AMD lança uma 6600 XT com 4GB, mas peraí, entra em contradição com essa postagem no blog, o que a AMD fez? Apaga isso aí, tira do ar. Tiraram do ar, cara. Ficou esquisito, hein? Muito contraditório. Depois, a internet percebeu, tornou isso público, teve muita repercussão negativa, e o post milagrosamente voltou para o site da AMD. Em resumo, a própria AMD, no blog oficial deles, está falando para você não comprar a 6500 XT, porque 4GB é pouco para jogos lá de 2020, imagina os de 2022. E aí? Complicado, né? E isso que ele está dizendo é a própria AMD, não sou eu. Vamos agora para o campo dos rumores, tanto que vai aparecer aqui como algo não confirmado. Voltamos aos cansativos rumores das GPUs ARC, que são essas que foram adiadas pela Intel mais uma vez, talvez chegarem até o terceiro mês desse ano. Vazado no Bitmark C Software, nós vemos uma GPU ARC para desktop, usando 4096 shaders do Intel DG2 512, clock 2.1 GHz, 16 GB de RAM, está sendo lida ali de uma forma incorreta. O ponto aqui é que a pontuação que essa placa fez foi 7.7% mais rápida que a 3070 Ti. É claro que isso não significa que o desempenho em games vai ser maior ou menor, tem que ver na prática em games, fica um benchmark sintético, mas nos deixa animado do que essa placa pode realmente oferecer. E lembrando que ainda tem a questão de otimização dos jogos para as placas e drivers maduros, que são coisas que hoje a NVIDIA e a AMD tem já há muito tempo, e a Intel vai começar agora com o gráfico dedicado. A gente espera para ver como que isso vai acontecer. E se a Intel demorar demais, daqui a pouco as placas já vão ficar obsoletas, eles vão ter que baixar o preço, porque daqui a pouco vem a RTX 4000 no final do ano, segundo o cronograma da própria NVIDIA, e a gente espera também as RDNA 3, com 5 anômetros, devem em GPUs bem rápidas também. Registrado bem antecipadamente na EEC, Comissão Econômica da Eurásia, nós vemos diversos modelos das futuras placas Z790 da 13ª geração Raptor Lake. Sim, pessoal, de ano em ano a Intel lança uma geração. A gente vê modelos como aquela Valkyrie, a GTA Silver, as tradicionais linhas GTQ, GTN, T-Silver, entre outros. Ainda foram listadas as placas B600 cento de sufixo BTC, indicando que a Bistar acredita que a mineração cripto vai continuar mesmo ali no final do ano. É esperado que a Intel oficialize esse lançamento a partir do segundo semestre, seguindo seu cronograma, trazendo uma geração por ano, como eu disse para vocês, que é esperado que o Socket LGA 1700 seja mantido nessa placa-mãe. No campo dos rumores, sabemos que a AMD renovou suas GPUs mobile durante a CES, lançou aquelas versões S, as versões 50, porém não deve parar por aí. De acordo com o recorrente vazador, a AMD pode estar preparando um refresh também das placas para desktop, agora com RAM mais rápido, em 18 gigabits por segundo, e possivelmente em 6 nanômetros. Isso acompanha as informações da GTDR6, que se consiga alcançar frequências acima dos 16 e 18 GHz ali, assim como eram as exclusivas de GTDR6X, em parceria Mycon e NVIDIA. E a gente espera para ver o que isso vai acontecer, e como isso vai impactar no cronograma de RDNA 3, que é estimado para chegar no final desse ano. Será que vai ver essas placas como intermediárias para o verdadeiro lançamento que vem depois? Vamos aguardar para ver mais notícias. Agora, vendo a AMD superar os Alderley, que é apenas com a adição de cache L3 no Resin 7 5800X 3D, novos rumores dizem que a Intel também está para aumentar a quantidade de cache no seu CPU de décima terceira geração, porém não apenas do L3, mas sim toda a hierarquia. Ele deverá ter no total 68 MB de cache, somando L2 e L3, aonde o CPU terá oito núcleos, P, que é os Performance Raptor Cove, uma nova geração, quatro clusters E, com quatro núcleos cada, onde o Raptor Cove vai ter dois Mega L2 ao invés de 1.25, e o cluster de E terá o L2 dobrado, e ao passo que o L3 também saltará de 30 para 36 MB. Se isso acontecesse, era mais uma estratégia da AMD, que a Intel deu uma olhada ali e falou, é, vamos fazer isso aí também. A Intel tem falado aí, né, cara, a AMD está no retrovisor, estamos adiante, mas na prática não é bem isso que a gente tem visto no mercado, não. Vamos agora para as notícias rápidas. Em artigo exclusivo à revista Time, a Intel revelou seus planos para duas novas fábricas de semicondutores nos Estados Unidos, precisamente em Ohio, com investimento de 20 bilhões. Spett Gelsinger, que é o CEO da Intel, diz, nossa expectativa é que esse se torne o maior local de fabricação de silício do planeta, que é uma frase bastante, né, intrigante, vamos ver se vai se confirmar. Aparentemente, há planos para até oito fábricas no local. A área escolhida tem mil acres e trará 3 mil empregos diretos, estimado para 2025. Paralelo a isso, a fábrica da Intel na Irlanda está sendo instalada e promete trazer um Intel 4 já em 2023, apenas um ano. com essa nova crise mundial de semicondutores nunca antes vista, várias empresas têm correr atrás de abrir novas fábricas, como a TSMC, Global Founders, Samsung e etc. Agora vamos para uma polêmica, muitos fabricantes de SSD já foram flagrados trocando componentes dos produtos após o seu lançamento, após as pessoas veem os testes, muitas das vezes reduzindo a performance, durabilidade, enfim. A GSPG, inclusive, já fez isso e possivelmente vai continuar fazendo em algum momento no futuro, mas para o STG SPG Atom 50, que é um PCI 4.0 de entrada muito interessante, inclusive, em entrevista exclusiva o TechPower Up foi confirmado que eles não trocarão de componentes, que é uma coisa que deveria ser obrigatória para todo mundo, não como algo diferencial. Ele vem com um controlador InnoGrit EGS5-220 e as excelentes Nendes Micron B47R, que é uma das melhores disponíveis no mercado, mesmo no produto de entrada, que é uma coisa interessante. De acordo com o Tom's Harding, o MD planeja aumentar o preço dos processadores épicos para data centers entre 10% a 30%, com a justificativa que a demanda supere muito a oferta, coisa que a gente já sabe, né? O relatório ainda diz que a oferta é estilo assim, ou você pega ou vou embora, mais ou menos assim, que dá mais um motivo para a gente crer que a crise é no final benéfica para os fabricantes, porque eles podem vender por muito mais aquilo que eles já tinham ali. Em contrapartida, o texto diz que a Intel com seu tão aguardado Safari Rapid Xeon não terá aumento de preço, que será uma forma de concorrer e retomar esse espaço que a AMD pegou ali nos últimos anos. Agora, algo ruim que infelizmente ter sido a nossa realidade, Digitimes confirma que a TSMC informou seus grandes clientes como NVIDIA, AMD, que planeja aumentar os preços dos chips em 20%, e isso em meio a lucros recordes da TSMC, citando os velhos fatores, a escassez, material, frete, logística, né? A AMD depende muito da TSMC hoje, ela fabrica os seus CPUs e GPUs ali, inclusive os futuros também serão na TSMC, a NVIDIA que você sabe já pagou adiantada para garantir os single nomes da TSMC para os seus futuros chips gráficos, enquanto a Intel ainda pode usar suas próprias fábricas para desafogar um pouco a situação. Falando em preços, pessoal, 3090 Ti que foi anunciada não teve preço oficial, assim como aquela 20 cento de 12 gigabytes, ela foi lançada por 3.600 euros na Europa, cara, isso coloca essa placa como a mais cara já vista para o mercado consumidor, apesar de não ser uma placa para o uso geral, mas é para o nosso mercado. Convertendo para dólar e depois para real, essa placa pode liberar que usem sanos 35 mil reais. Loucura, né? Acredito que essa placa não deve vir aqui tão cedo e talvez algum importador resolva trazer, né? Isso corrobora com outros vazamentos que a gente viu no video card Z com a placa beirando os 4 mil dólares em alguns anúncios. E com toda essa crise nos preços das placas, algum japonês teve a brilhante ideia para ele, é claro, não para as pessoas, de criar um loot box de GPU na Amazon do Japão, cara. Basicamente, você paga algum valor, a notícia fala de 100 dólares, mas o anúncio já saiu do ar, e você recebe uma GPU aleatória. Você paga ali e recebe ou uma 3090, ou uma 3060, ou uma 570, às vezes usada, ou uma GT 1030, e claro, que é um sistema feito matematicamente para que ele saia na vantagem e não você. Então, a maior probabilidade de sair placas bem antigas e você ficar no prejuízo, placa às vezes usada, enfim, o anúncio saiu do ar, muito possivelmente por violar os termos da Amazon, e infelizmente, essa não é uma solução para a crise atual, e sim, com que hajam mais fábricas, e os fabricantes venham ao público explicar o que de fato está acontecendo, se existe mais ou menos produtos, até agora eu não vi uma explicação muito convincente sobre isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal Terabyte Shop e do Ferrari, compre lá e ajude o canal a se manter no ar. Um grande abraço, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, um ótimo final de semana para vocês, valeu, falou, tchau, tchau, até mais, até o próximo resumão e mais vídeos que venham lá.